Música Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Ovidio Maia, do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Vereador Ovidio, muito obrigado por estar aqui conosco no plenário Coronel Valença. Para falar um pouco mais sobre a atualidade do seu mandato. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom dia. Obrigado pelo convite de vocês para estar aqui falando com a nossa imprensa da Câmara. Vereador, o senhor tem vários projetos protocolados nesse ano de 2020 e tem também projetos aprovados. Dentre estes, dois desses projetos já aprovados são feitos em parcerias com colegas vereadores e voltados para a área da saúde. O primeiro é um projeto, é uma parceria com o vereador Jorge Trindade, que institui o programa de fisioterapia e terapia ocupacional para pessoa com deficiência no município de Santa Maria. E o segundo projeto já aprovado é o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de declaração atualizada de vacinas no ato da matrícula ou rematrícula escolar também no âmbito de Santa Maria. E esse projeto é em parceria com a sua ex-colega de bancada, a vereadora Deile Silva, que agora está no PSD. Vereador, o senhor julga importante, ainda mais no momento que o mundo vive, no momento de pandemia, que os legislativos atentem para projetos voltados à área da saúde? É, na verdade, os legislativos sempre se preocuparam com as questões da saúde. Nesta época, mais fortemente, passando por essa pandemia, mais fortemente, mas eu acho que até, não sei se eu acho que não foi a pandemia até que nos inspirou nesses projetos, é que eles vão surgindo. O vereador Jorge Trindade tinha feito um projeto de assistência de fisioterapia e tudo aos idosos. E eu achei muito interessante o projeto dele e falei assim, mas, Jorjão, nós podíamos incluir nesse projeto as pessoas com deficiência, que precisam muito, muito desse atendimento fisioterápico e o atendimento também de outras áreas da medicina, que dão suporte, né? Mas o atendimento é fonoaudiologia, de terapia ocupacional, principalmente, porque pessoas de idade e até mesmo pessoas com algum tipo de deficiência, é bom que o terapeuta ocupacional os oriente como que vão levar a vida no dia a dia, como é que vão se dedicar aos seus afazeres, qual a maneira mais fácil, mais tranquila. Então, quando eu vi o projeto do Jorjão, que falava do idoso, eu disse, vamos incluir mais gente aí. Daí, conversei com o Jorge Trindade e ele prontamente, daí fizemos esse novo projeto. É bom ter essas políticas já institucionalizadas, porque daí fica mais fácil, às vezes, da operação. Vereador, o senhor é médico de profissão, o senhor é traumatologista, se não estou enganado. Essa pergunta é para o vereador, o Ovidio Maier, mas também muito para o médico. O Ovidio Maier, que tem uma experiência de vários anos na profissão. O Brasil registra, atualmente, mais de 64 mil mortos, mortes pelo Covid-19, quase 65 mil mortos. Esses números estão atualizados na data de hoje, 6 de julho de 2020. Então, são números muito dinâmicos que estão aumentando todos os dias. Em Santa Maria, os casos de doença também aumentaram consideravelmente, nas últimas semanas, no último mês. Numa avaliação global, levando em consideração Santa Maria, o Grande do Sul, mas também o Brasil, qual a sua avaliação sobre a pandemia? O que está certo? O que está errado? Por que o Brasil, hoje, se transformou nesse novo epicentro da doença? Também, no Brasil, apesar do esforço grande dos nossos governantes, dos nossos executivos, que todos, ou a grande parte deles, procura sepaltar pelo aquilo que diz a ciência no manejo dessa pandemia. E a ciência, de uma maneira mundial, fala muito no distanciamento, no uso de máscara. Então, isso tem se pautado naquilo que os técnicos orientam. Mas, às vezes, nossa população, ela não é, às vezes, tão consciente, tão consciente de que deva realmente cumprir as normas. Mas, às vezes, existe muita dificuldade. Às vezes, é diferente de tu encarar uma pandemia com uma população, às vezes, de outro país, franceses, ingleses, espanhóis. Daí, já vem brasileiros. Daí, já é difícil o nosso... E, depois, também, nós somos um continente, nós nem somos um país até. Então, um continente muito desigual em vários pontos, do ponto de vista racial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sociedade. Então, acho que aqui no Brasil é mais difícil de manejar essas questões. e, mesmo em todo o Brasil, eu estava vendo agora... Manaus já está desativando algum hospital de campanha e tal. E, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com algumas dificuldades ainda. Mas tem que ver também a questão do clima, climático. Nós, muito frio, que já Manaus é mais quente. Então, vários fatores interferem. Mas eu penso que eu tenho visto nossos governantes bastante atentos e bastante competentes e bastante ligados às informações que os técnicos da saúde, médicos, enfermagem, todos os técnicos de saúde transmitem aos executivos e eles procuram, não é mesmo, seguir perfeitamente. E, daí, estamos encarando, assim... Mas parece que já está diminuindo, assim, o número de óbitos no Brasil, começando a diminuir em algo. Vereador, agora mudando um pouquinho de tema. O senhor foi o vice-presidente da comissão processante, que já foi arquivada, mas que durante um mês aí investigou uma possível infração político-administrativa cometida pelo prefeito municipal. O senhor votou contra a abertura dessa comissão processante. Por 14 votos a 6, a comissão processante foi instaurada. E, depois, aproximadamente, um mês depois, 25 dias depois, a comissão processante, que, além do senhor, tinha como membros o vereador Daniel Diniz, que era o presidente, o senhor era o vice-presidente, e o relator, o vereador Francisco Réresson. A comissão, a maioria da comissão, entendeu pelo que a melhor alternativa, que o caminho mais correto seria o arquivamento. E o senhor, inclusive, na comissão, votou, juntamente com o vereador Daniel Diniz, favorável ao arquivamento. E, depois, essa decisão foi chancelada pelo plenário. 19 vereadores a 2, 19 votos a 2, optaram pelo arquivamento. O senhor acredita que foi feita justiça com relação a esse tema? E por quê? Ah, não, eu realmente, não é pelos meus votos, mas eu acredito que tenha sido feita justiça realmente. Porque existiam, sobre o tema, sobre o tema em questão, que era a chefia num determinado órgão da prefeitura, existiam duas leis, existia uma lei federal e uma lei municipal. Uma lei municipal que não foi ainda derrubada completamente, embora existindo a federal. Ainda existem discussões. O que o prefeito fez? O prefeito tinha uma lei federal e uma lei municipal. Ele entendeu, e eu penso que entendeu muito certo, que a lei municipal era a mais adequada para o nosso município. Porque o governante também tem que se preocupar muito em fazer aquilo que é melhor para o seu município. E eu acredito que, na época, e acredito que atualmente também, ele, para uma chefia, para uma chefia até sobre a guarda municipal, ele não tinha dentro dos quadros da prefeitura, de funcionários de carreira da prefeitura, ele não tinha, naquele momento, alguém para colocar nessa chefia. Então, ele colocou na chefia um cargo de confiança, um CC bastante competente. Ninguém questionou até as competências. Questionava era a lei. E ele pegou a lei que ele achou que era melhor para o nosso município. Por isso que eu votei, diria-se, favorável ao prefeito. Não existia nenhum ato de corrupção. Se existisse um ato de corrupção, que às vezes acontece em alguns municípios, que o prefeito chega lá e desvia 15 milhões da saúde. Bom, é outra história, mas uma questão de ele ter, no entendimento dele, usado o que é melhor para a cidade. Então, por isso que eu votei, assim, a favor do prefeito. E depois nós estamos numa situação tão complicada, nós e todo mundo, né, desta pandemia, que nós colocar no meio de tudo isso mais uma variante e trocar tudo, né. Às vezes, vamos supor, faz o impeachment do prefeito, daí entra um outro prefeito, daí um outro secretariado, uns outros assessores, muda tudo e daí nós poderíamos até perder as rédeas, né, do momento, né, de conter a pandemia. Então, eu até votei muito mais. Não me preocupei com a figura do prefeito, me preocupei com a figura da lei, né, e com a figura da cidade, né, que a gente precisa cuidar. Pereador, o senhor, além de parlamentar, além de médico, o senhor é um amante da música, em especial da música tradicionalista, né, e a gente tem visto aí vários relatos de voluntários tentando ajudar pessoas, nesse momento de pandemia, de isolamento, principalmente idosos, né, mas pessoas também de várias faixas etárias, com a música, a música sendo um elemento que contribui muito nesse momento de isolamento, nesse momento difícil que o mundo vive. Queria que o senhor dissesse um pouco mais, né, dessa sua relação com a música, de forma bem objetiva, e se o senhor acredita que realmente a música pode ajudar as pessoas nesse momento. Ah, não, isto... De uma maneira geral, até não só a música, como as questões das artes, né, mesmo. É a música, é a dança, é o cinema, né, e outras manifestações artísticas, a pintura e tudo, realmente, né, contribui bastante, né, na questão do enfrentamento, né, de momentos difíceis, de momentos de isolamento, né, como tu disse, eu sou mais ligado, assim, à música, e um bocado ligado à dança também, e a nossa música aqui, nativa, é uma música bastante rica. Tem que, às vezes, pesquisar, selecionar, né, no meio de tanta diversidade musical, né, aquilo que se pode levar melhor, né, para as pessoas, mas ajuda bastante. Às vezes, também, como eu disse, tem que ter uma seleção, aquilo que é melhor para aquele momento, né, que nem toda música, né, serve para um determinado momento. Às vezes, se a pessoa já está um pouco deprimida, um pouco angustiada, ouve uma música que é um pouco, né, eu digo até música minha, né, eu digo até música minha. Eu tenho uma canção que a gente ficou em segundo lugar num festival da Unimed, né, que chama-se Capão dos Anjos, né, que foi tocada aqui na Câmara e tudo. Por exemplo, Capão dos Anjos é uma música que eu não recomendo muito para as pessoas até ouvirem, né, porque ela trata de um cemitério só, de crianças e tal, pobres, que eram enterradas no chão, dentro de um mato e tal. Embora seja uma coisa histórica, né, e seja uma música muito bonita, mas eu acho que, para o nosso momento, Capão dos Anjos não serve. Por exemplo, nós temos uma outra canção que foi para a Tertúlia, que é do meu festival lá de fora, que chama-se As Lições dos Banhados. O que que tu aprende? O que que um banhado te traz? O que que um banhado te assina? Já é uma música mais para cima que daí merece a pena ser ouvida. Vereador, nós estamos, infelizmente, chegando no final do nosso programa, né, lembrando, né, que esse novo modelo de retrato público dentro desse momento de Covid, ele teve um período reduzido de 30 para 15 minutos, mais ou menos, para preservar todos os envolvidos na entrevista, né. Mas eu não posso lhe deixar de fazer uma última pergunta com relação, né, às eleições, né. O Congresso, o Congresso Nacional, né, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, já bateram o martelo que as eleições municipais deste ano de 2020 vão ocorrer em novembro. Dia 15 e 29 de novembro, se eu não estou enganado, né, primeiro e segundo turno. Qual é o futuro, né, do vereador Ovidio Maier? Pois o futuro do vereador é, eu vou concorrer a vereadora, sou pré-candidato, né, vereador, né, e pelo PTB, que estamos bem estruturados, assim, né, e vamos procurar e certamente nos adaptar àquelas normas de fazer campanha, alguma norma diferente, uma campanha diferente. Aliás, como tudo está sendo diferente, todas as atividades, né, mesmo, tem algum tipo de mudança, algum tipo de diferencial, né, eu não vejo as coisas tão difíceis, porque já estão adaptadas à aula online, a comprar online, uma série de coisas, agora é mais a eleição, talvez até as pessoas possam, né, nas mídias, né, avaliar, né, bem, né, quem são os candidatos e tudo mais, eu penso que, eu penso que vai ser algo mais ou menos, assim, igual, mas feito de uma outra forma, de uma outra forma. Claro. Não vai haver problemas. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito bom dia. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto